Música Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo, bom galera, mais um episódio aqui do Vida Real Então vai deixando seu like pra fortalecer e compartilhar com seus amigos galera Galera, é o seguinte mano, se você não é inscrito mano, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza mano E também me segue no Instagram mano, o Instagram tá aqui na descrição, é arrobaoficialchapax mano Tudo em letras, beleza? Vai lá, segue nóis e bora pro vídeo meu irmão Rapaz, dá uma conferida ali mano, deixa eu pôr o videozinho ali naquele pique né Acordecido pra poder pegar ela acordar, aí Você tem que comer bastante pra ficar bem gordinho, pra ficar gostoso Tô gostando de ver, você gostando do cachorrinho, tá cuidando bem dele hein Rapaz Peraí, 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 eu conheço a blusa aí hein Ué, é minha? Sua nada, essa blusa é minha filha Não, é minha, é visão feminina assim, por assustada Peraí, peraí, não, não, é minha essa daí, olha lá a marquinha que você apertou do lado aqui ó, tá vendo? É minha essa daí ó Ih, o que que tem? Pegou minha blusa hein filha, tá tirando, tá cuidando do Totó aí? Ah, come bastante, come bastante E aí Totó? Ei Totózinho hein meu irmão? Totózinho é gente boa né, pra falar É, é gente boa com batata Eu, o que? Ele gosta de batata Ah, eu gosto de batata, eu gosto de batata Totó Olha o seguinte, os caras ficam chamando ele de chipito Eu sei o que eu tava pensando em dar o nome dele de pimpolho, o que que você acha? Repolho, ai que é uma boa ideia com repolho Não, pimpolho, pimpolho Hã? Pimpolho, pimpolho Não, não, não Eu não sei que nome dá pra mim Bota o, sei lá, bota o nome dele assim, a vinagrete, a covalo Você tá muito com fome, fica pensando em comer numa hora dessa, tá cedo demais Fia Ó, vamos fazer o seguinte, ó Totó, fica aqui hein, que a gente vai ter que dar uma saída Você vai querer descer comigo Fala nisso O que? Eu tô pensando em... Ah, você falou pra mim no outro dia de comprar um carro, sei lá, que eu né Isso Pra parar de ficar usando as tuas coisas né É, eu falei né, comprar uma moto pra você, né, não usar a minha XT Peraí, 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 rapidinho Você passou batom só no meio da boca, véi? Ih, tu não sabe de nada de tendência de make-up Que isso, véi, tem que passar na boca inteira, não só na boquinha Ah, isso... Ai, meu Deus, isso é uma máquina... É uma maquiagem estilo pina Ó, conhece? Não, como chama aquele negócio lá daquele sítio do pica-pau amarelo, aquela... Ah, Emília Emília, tá parecendo ela Emília é a tendência agora, se você não sabe Ah, não sei não Ó, é o seguinte, você vai descer comigo ou você vai pra trabalhar na sua loja? Não, eu vou lá com você porque eu quero dar uma volta naquele carro ali Porque eu gostei e de repente eu pego ali Então, beleza, faz o seguinte, passa aqui por dentro de casa Dá uma partida nele que eu vou mostrar a Z1000 pra rapaziada Dá uma partida nele? É, dá uma partida nele, liga, né? Mas tu quer que eu use o quê? Um machado? Uma faca? Deixa que eu ligo ele, vai Nossa senhora, véi Meu Deus, menino, não entende nada dessa Paula, hein, véi? Puts, grila Aí, rapaz, esse carrinho é um monstro, hein, véi? Ó, pra quem não viu, mano, a gente pintou a Z1000 de azul bebê, tá ligado? Deixou ela como, fio? Olha, linda demais, mano, casaladinha branca Gostei não Ah, eu achei interessante, mas a próxima vai ser envelope, tá ligado? Vou envelopar ela, ou então vou vender ela e pegar uma carenada Talvez umas ZX10, mais Red, não sei ainda É, não sei, você meio que imitou seu pai, né? Tu sabe disso, né? Ó, é o seguinte, não imitei ninguém não, viu? Já tô avisando Pessoal que escolheu, né? O pessoal que escolheu lá a cor Aí eu falei, beleza, vou pintar dessa cor Eu fui lá e pintei, né? Quanto que custa um carro daquele ali? O Porsche, então, eu acho que deve estar mais ou menos aqui Uns 300, 500 mil reais, mais ou menos Um desse aqui conversível 300, 500 mil? Acho que é, mais ou menos Peraí, rapidinho Ele aqui é o Porsche 718 Boxster Boxster S Tá, deixa eu falar aqui Zap, zap Oi, pai Ih, olha lá, olha lá Bom, tem pai rico aí, qual disso, ó Hum, muito bom Você tá mandando um lápis pra ele? É, eu pedi um milhão emprestado Pra quê? Pra eu comprar um carro Ah, senhora Porque você não pega um milhão pra gente comprar uma casa gigante, tá ligado? Uma casa chique no último É porque eu sou humilde Porque você não me pega um milhão pra eu poder terminar de construir minha casinha ali, ó Pra poupar lugar É porque você tem que trabalhar e correr atrás do seu dinheiro Nossa, olha, falando em poupar lugar, eu tenho que subir lá na... Lembra aquela casa que eu aluguei pra uma moça lá no... Pé da faculdade? Eu tenho que ir lá pegar o... O aluguel que ela falou que não conseguiu depositar na minha conta Eu vou ter que ir lá pessoalmente buscar Ah, tá Que merda, véi Quanto tempo que eu não vou lá, hein Entra aí, entra aí É porque esse dinheiro é que meu pai tava me devendo Ih, cara Olha onde tá o cachorro, você tá vendo lá? Eita, cadê? Meu Deus do céu, peraí Ó, passa pro piloto aí Dá partida nele aí Liga o carro, né Liga o carro e abre a capota aí Vamos pra dentro, vamos Ei, tá fazendo o que aí fora, meu filho? Vamos pra dentro, vai Meu Deus do céu, vai lá pro fundo, vai Rapaz Aí, ó Gostou dele? Ó como que fica a criança É, gostei Acho que eu vou comprar um Porque o meu pai tava me devendo dinheiro Que eu cortei o cabelo dele E aí ele... Pra me pagar um milhão Ah, entendi Bacana Esse Porsche aqui Ele é um modelo É... Não é um modelo exclusivo, né Ele lançou em vários países Vários tipos de Porsche assim Nessa cor, sabia? Ah, mas eu não gostei dessa cor, não É, não, é Mas esse daqui aí é pra poder comemorar o dia da limonada Esse cara fala Sabia, não? Dia de quem? Da limonada Nossa Então, eu tô na dúvida se eu compro um da cor do meu cabelo Azul É, eu acho que azul ficaria legal, hein Um azul, um branco Acho que até um black ficaria legal Só que o interessante é que você teria que deixar Pelo menos a parte interna dele com outra cor, né Se caso você comprar ele preto Pra dar aquele destaque, né É, eu vou encomendar Vou entrar no site da... É Porsche, né? Porsche 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 Porsche, ó Fala che Che Ah, é gaúcho? Não Meu Deus do céu Segura aí, Paulo Segura que eu vou acelerar a criança aqui Segura Ai, vambora Ai, meu Deus Segura que o bichinho tá andando, ó Tá vendo o ventinho na cara aí? Que da hora Aham Olha Sabia que os gaúchos faziam carro? Não, não Não é que eles fazem carro Olha como o bagulho balança também, velho Olha Segura E dá uma rampada Por causa do que ele é rebaixado, né Então ele dá aquela Sobrevoada Deixa eu virar a placa aqui Certinho Você vê que interessante O bagulho não tá É... Não tem quase nenhum carro no meio da rua Será que tá tendo algum evento aí? Porque é o dia internacional da bicicleta Ah Só se for nesse bairro aqui, né De bicicleta Ah, entendi Porque eu tava vendo lá embaixo, ó Lá na parte de baixo Teve vários acidentes já Porque parece que como o pessoal tá andando de bicicleta aqui O povo lá de baixo não Então o que acontece? Esse cara começa a desviar da bicicleta E acaba colidindo com outro veículo Ixi, dá uma obelha, tá legal? Não, é verdade Foda Cadê? Deixa eu lembrar minha oficina Nessa rua aqui, né? Ai, tu já esqueceu? Tá ficando velho, hein? Não, porque eu confundo qual rua tem que virar, né? Quando eu tô nessa parte de cima aqui Complicado Aham, tô sabendo Segura aí, hein? Eu fiquei sabendo que o teu funcionário lá fez uma... Fez o... É, fez uma... Também... Também você acha que você tem que ir no braço? Por que que tá fechando a capoca? Ah, pra parar de bater o vento, hein? Ah, mas você quer me dar um beijo Que beijinho que é? Eu tô zoando Eu tô zoando Eu vou fechar aqui, né Eu vou abrir de novo Vem cá, vem Não, 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 não Eu tô abrindo aqui já, ó Vem cá Ih, já acho que deu bem Aí, tá abrindo Aí Ah, não quer mais, não Não, né? Ó, o cara apagando o desastre Foi aí Ele reconheceu Ó, o Bunda fez a tatuagem igualzinha a sua aí, ó Desse braço aí Mentira Igualzinho, igualzinho Tô te falando Não Você vai conversar com ele ali, você vai ver Ele fez igualzinha, velho Mudou nada Meu Deus do céu Vou ser máfico no ar Vou passar aqui mesmo, velho Ele sabe que essa tatuagem é feminina? É, o véio acho que falou pra ele, né Que é tatuagem de cozinha, né Uma coisa assim, não é? É, isso daí é pra cozinheira Nossa Ele achou que era um nitro? Ele achou que era um nitro, sabia? Meu Deus O nitro vem escrito nós, né Dentro do negócio, né Olha que nem eu Que não trabalho Vamos entrar lá, hein Ó, o Bunda lá Ai, mas por que o Bunda não colocou a Ferrari aqui pra fora, hein Meu Deus Olha aí, é só, velho Olha lá Deixa a Ferrari escondida Tá de sacanagem, velho Deixa eu parar aqui certinho Aê Vambora? Vamos Aí, rapaz Deixa a Ferrari fechando o bagulho aqui É louco, olha isso, mano Ih, ali E aí, meu irmão Cê é E aí, meu irmão E aí, filha Ô, por que você não colocou a Ferrari ali fora, meu irmão? É Ah, tu fica levando a chave Perdão Fica levando a chave, a Ferrari, né Olha lá, tá vendo? Olha aí, ó Você copiou a Paula, filha Olha aí É, eu acho, né Copião Nossa O que? Que a senhora faz corrida de carro, é? Não, meu bebê Isso daqui é uma tatuagem pra quem faz cozinha É de mulher essa tatuagem É de cozinha daí, filha É gás O velho te falou aquele dia, pô É gás de cozinha E a senhora é uma mulher tão fina, trabalhando na cozinha Nossa, que... Você não sabe que eu faço curso de gastronomia? Ih, rapaz Ih, rapaz Tá vendo, filha? Ih, eu vou abrir um restaurante Ô, pera aí, só um minutinho Te cortando aí, bunda Por que você não colocou a Ferrari lá, meu irmão? E cadê a chave? Levou a chave, né, vacilão? Puta, que pra verdade, mano Tá aqui, ó Tá aqui no bolso aqui, ó Pega aqui, ó Aí, ó Ô, e aquele Evo ali, mano? Ah, então, mano Chega aí Caralho, malandro Evo aqui, ó Lancer Evolution O apelido dele é Evo Ai, aqui tá rindo muito, mano Show, né? Nossa Mas tá faltando umas pecinhas nele aí, velho Pode ir pá, mano Vai me falar que vai ter outro tipo de corrida aqui na cidade, mano Não, não Tô sabendo nada não, mano É só as pecinhas que o cara trouxe pra cá As pecinhas aqui, ó A roda tá com um monte de furinho Eita Meu Deus Ô, Paulo Faz um favorzinho Faz um cafezinho lá pra nós Eu tenho cara de empregada, bebê Eu vou ali no Starbucks Caralho O que você tá olhando pra bunda da minha mulher, ô Arrombado? Eita, tá Vai tomar um soco, hein? Tá estralando ali Você vai tomar... Ô, meu irmão O que foi? O que foi? Tudo bom? Ó, é o seguinte Fica ligeiro então, mano Que se o cara trouxe esse carro aqui pra poder mexer Certeza que vai ter algum evento de corrida de drift Algo do tipo, mano Vamos tentar ficar ligado Porque aqui a coisinha a gente aluga um carro de drift Ou até mesmo compra um Pra começar a fazer drift, entendeu? Pode pavos ficar de olho nos eventos da cidade Mas se liga, mano Eu tô no corre aqui, tá ligado? E tenho que comprar umas peças pra ele, pô Que tipo de peça? Aerofólio, algo do tipo assim ou não? Não, não, não Peça de motor mesmo Qual que é? Tá faltando a generalha A rosquinha do ala Queimou a rosquinha do ala Agora fudeu, hein, mano A chapicha também Eu conheço um lugarzinho lá que vende as peças Essas peças aí boas e baratas, tá ligado? Lá pra perto do hospital, tá ligado? Lá embaixo Perto do hospital, mano Isso, não, é que você não vai conhecer Faz o seguinte Depois você liga pro cara Se ele tiver E pergunta Ô, irmão Você vai participar de algum evento de corrida de drift e tal Que se ele for participar Você já joga pra cima dele o aerofólio, entendeu? Alguns detalhes lá Pra deixar o carro tunado pra drift, né, mano? Ah, pode pavar, pode pavar Pô, aí ainda ganha mais dinheiro, né, mano? Aí sim Demorou? Demorou Você quer descer lá comigo ou você vai ficar aí? Não sei Não dá pra não levar contigo, não? Então Ela foi no Starbucks, né, mano Agora está ligada com o Starbucks lá do outro lado, né? Ah, vou colocar a Ferrari pra fora aqui, peraí Coloca aí, coloca lá Ô, ô, ô Ô, velho Tá maluco, rapaz Vai me atropelar aqui, meu irmão Tá maluco, né? Vem com essa bicicleta Você tá arrumando de bicicleta, rapaz? Ô, ô, ô Ô, ô, ô Tá maluco, meu irmão Vai riscar a Ferrari aí, tio Nossa, eu acho que não riscou, mano Vai, vai Estaciona aí certinho O que você tá fazendo de bicicleta, velho? Ué, hoje é o dia internacional da bicicleta, né? Que bicicleta aqui? Vou ficar andando de bicicleta pra lá e pra cá Mas tá maluco, rapaz Encontrei a Paula ali, né? É, ela foi Ela vai trazer um pra nós aqui, tá ligado? Falou que não Ué, ela de esquia? Não, perguntei Vai levar lá pra gente o cafezinho, minha nora Ela falou não Nossa, que fanfarrona Deixa ela Olha, é o seguinte Você... Bom, como você chegou aqui Você quer ir comigo lá, ô, bunda? Ou você quer ir comigo, velho? Pronto E aonde? Eu vou buscar as peças, né? Que você pediu, né? Ah, comprou as peças? É, eu preciso comprar as peças lá embaixo É, vai lá Vamos lá Eu vou de bicicleta também Não, não Preciso que um fique aqui na oficina Pra cuidar da oficina, rapaz Eu fico, eu fico aqui Tá entendendo? Ah, então tá Vamos lá, né? Ô, velho Chega aí que você vai andar de... Bom, vai ter que trazer as peças, né? Tem que ir de saveiro Ô, bunda Pega a chave de saveiro lá e destrava pra mim Faz um favor, mano Calma aí Ó, o Porsche que eu... Ô, bunda A chave da saveiro tá no chaveiro Ô, você é meio mongolão, hein, velho Olha aqui, velho É o quê? O Porsche que eu aluguei, ó Enquanto tá arrumando o Civic lá E o monstro tá parado ainda Que eu não arrumei ainda direito, né? É, não é tão bonito como o meu i8, né? É, mas dá um pau nele, né, mano? Não ia dar nada Dá pra isso aí Valeu, valeu Entra aí, velho Vamos embora de saveiro que faz tempo Conando com essa criança, hein, mano? Vai ser um carro Aí, meu irmão Aí, bunda Já já eu volto aí, mano Pode ir pra, mano Vai lá na casa, pera, né? Ah, gostei da tatuagem de bujão de gás, hein, cozinheira Faz um ovo frito pra mim Vou te dar um cascudo, hein, velho Vai ter que raspar a tatuagem, hein, mano Pera aí, pera aí Falou que vai me dar um cascudo Ah, essa eu quero ver Essa eu quero ver, mano Essa eu quero ver Vai lá, velho Uhul Aê, meu irmão Toma aí, ladrão Bora Nossa senhora, velho Você fez ele desmaiar lá, mano Quando ele levanta Caramba Abusada, né? A Paula veio aí, tá ligado? Tirou satisfação com ele Falou que ele tava copiando ela e tal Por causa da tatuagem, né? Um absurdo, né, Rampa? O cara nem se informa Desde quando o nitro é daquela cor ali Ele não sabe que o nitro Ele é um azul mais claro Ele é tipo um azul Um azul, como posso falar? Ele não é um azul bebê É um pouquinho mais escuro que o bebê, não é? Isso E vem escrito nós na garrafa Entendeu? Agora ali você viu Ali tem até a fumaça em cima De gás, de cozinha De fumaça, de fritura, de ovo É burro, caralho É complicado É por isso que eu faço Eu não gosto de tatuagem colorida Você pode ver que eu não tenho nenhuma tatuagem colorida Tudo... Mentira que é mais barata, né? Fala a verdade Não, não, tá bem Não, fala a verdade Não, não, tá bem É, mas é porque eu gosto de Como eu sou branquinho, tá ligado, mano? Aí aquelas que... Essas aqui, ó Que eu fiz aqui no braço Que é, como que fala? É sombreado, né? É Aí fica bonitinho, ó Sombreadinho Entendi Ih, rapaz Acho que eu peguei o erro errado, hein, velho Peraí, eu tenho que virar pro outro lado ali Segura aí Calma aí Aê Tinha que ir reto ali pra aquele turno Pra não descer do outro lado, mano Que ali tá impedido na obra, mano Ah, é verdade Complicado ali, filho Aí, ó Segura, hein A puxadinha A puxadinha da criança aqui, filho Tá maluco? Ih, é Quanto acostumado de andar de BMW 8 Vou mesmo se tá com puxada de saqueira Tá me tirando Se liga, meu irmão Vou acelerar aqui, meu irmão Quando fica com painel vermelho, rapaz Que igual capeta, entendeu? Cê é louco, hein Aí, velho Tô me chegando Vai seguir retão aqui, tá ligado? E aí, né Ih, cê mata a vermelha Aí, né Vai virar a outra rua ali, ó Ah, entendi, rapaz Eita Lasquei Que que foi isso, mano? Cê viu? Morreu Putz, grila, velho Vamos lhe ajudar, mano Nossa, mano Massaveiro G7 Qual que é o outro carro ali, mano? E lá Caralho, velho Peraí Desce aí, velho Morreu Calma aí, parceiro Calma aí, parceiro Calma aí, calma aí É, calma aí Ô, irmão Cê tá bem, cara? Cê tá bem, mano? Tô bem, tô bem, rapaz Desce aí do carro Desce aí, desce aí Deixa eu socorrer o outro ali, velho Caramba, mano Ixi, cara Esse cara tá aqui Tá bem, mano Ô, irmão Cê tá bem, mano? Tá bem, rapaz? Caramba, mano Machucou não, mano? Meu carro Não, não Calma aí, calma A gente consegue depois, mano Calma aí Caralho Ô, cara Cê tá bem, mano? Ô, irmão Ai, calma, calma, calma É, mano Você bateu em mim aí Não, não Bati não, mano Fui eu não Vem cá, vem cá, vem cá Me segue aqui, ó Vem cá um minutinho Foi o cara da salveira ali Acho que ele cortou sua frente Aí você acabou colidindo com o carro dele, mano Fica aqui, ó Senta aqui, ó Fica aqui, ó Fica tranquilo aqui, ó Eu tô um pouco tonto, pera aí É, eu tô vendo Vem cá, vem devagarzinho aqui, ó Vem seguindo minha voz aqui Que eu vou conversar com o meu pai ali depois, né Aí, fica aqui de boinha Deixa a tortura passar um pouco A gente já conversa, viu? Você tem seguro no seu carro? Não tenho, não, mano Não tem seguro? Eu vou ver aqui Eu não sei, mano Caramba Calma aí, ó Relaxa, relaxa Me dá um tempinho Eu preciso respirar É, senta aí, senta aí Caramba, velho Que pancada feia, tio Rapaz, você bateu feio ali, hein E aí, velho Como que tá esse rapaz aí? Ô, irmão Que você arrumou, velho Você entrou na frente do outro, mano Ó, rapaz Ele enviou um monte de velocidade Aí tem 15 Ah, então tá bom Tá bem Tá de bom, então, velho Nossa, velho Ô, velho Tem que dar um jeito de tirar esses carros aqui do meio da rua Senão vai atrapalhar o pessoal, mano Ih, rapaz Mas tem que chamar alguém isso, né, rapaz? Não, tem que chamar Mas será que tá dando partida? O fato é que os dois bateu de frente, né, mano? Não sei se vai dar partida, hein, cara? Faz o seguinte, velho Entra no carro dele aí Eu vou empurrar pra você E a gente coloca ali no cantinho, mano Aí depois a gente faz a mesma coisa no outro Pode ser? É, melhor É, ô, parceiro A gente vai só empurrar o seu carro ali pro cantinho, viu? Pra não atrapalhar o transe aqui, mano Tá, tudo bem, rapaz Caramba, velho Entra aí, velho Vamos lá Eu vou empurrar aqui, hein Licença aí, tá, velho Vai, no três, hein Um, dois, três Caramba, velho Meu pai foi lá buscar alguém E ele não chegou até agora, mano Puta que pariu Ó, gente É o seguinte, mano Vocês dois tem seguro? Como que é o negócio aí? Eu sei que seu carro é antigo, né? É um Camaro Z28, mano Mas eu tô seguro É, rapaz Você tem seguro de você, parceiro? Tem também Conhece, é, hein Eu conheço esse carro aí, mano Eu gosto de carro antigo, tá ligado? É, rapaz Eu tô seguro, sim Tem seguro? Nossa, mano Foda que afetou um pouquinho O bloco do motor, hein, velho Mas acho que dá pra acertar isso aqui Ô, velho Ó, rapaz É o seguinte, é Você já ligou pro seu segurador Pra vir me buscar aí, mano? Já, já Beleza É, é Como que você chama, parceiro? Você é do Camaro aí? Eu sou o Jones, cara Como que é o nome? Jones, rapaz Jones O nome dele é Johnny, rapaz Ah, Johnny, rapaz Ô, Johnny, rapaz É o seguinte É, pega o contato com ele ali, tá ligado? Você pode depois, é Trocar informações sobre como vai ser o negócio do conserto, né? Ver quem vai pagar, etc Pega aí o contato com ele aí, certinho Ô, velho É o seguinte Vai ter que rebocar esse camaro lá pra oficina É o vagabundo? É o vagabundo? É o vagabundo, rapaz Ih, rapaz Vou tentar pegar ali de ré Vai lá, tenta lá, tenta lá Conseguiu pegar aí, certinho? Aqui O marco é o X aí, rapaz Ó, sua saveira, mano A gente na parte dali Ela pegou, viu? A gente empurrou, mas ela tá pegando Acho que só afetou a estrutura mesmo Mas o motor não afetou nada Então dá pra você poder ir dirigindo com ela Agora O camaro aqui já deu uma quebrada, velho Aí não vai dar partida, não Beleza? É, rapaz E agora? E agora, rapaz? Pode ficar tranquilo que não vai levar ela pra oficina Eu tenho uma oficina de carro É a minha, a oficina do Chapax, rapaz Ó, rapaz A oficina do Chapax, mano Pra poder deixar lá, pô Aí se você quiser Eu falei pra você ali, irmão Você acha que tá meio tonto, velho Vem pra cá, vem pra trás Sai daí, sai daí, sai daí Ou se você quiser, a gente deixa aí Parar de ser, mano Aí você se vira depois, tá ligado? Ok, rapaz Ah, rapaz Chapax, hein Isso, eu faço personalização de veículo E etc, tá ligado? Ah, rapaz Não, tô tranquilo Tá de boa Eita, vagabundo já É, meu pai já tá levando lá É o seguinte Eu não vou cobrar nada de estadia, nada Vai deixar seu carro lá, né Tô te ajudando Se você quiser que eu conserte seu veículo Aí você entra em contato com seu segurador O segurador paga a franquia E a gente começa a consertar Mas só pra te ajudar mesmo Porque eu vi que foi uma pancada fodida ali Eu só vou deixar lá no meu oficina O carro parado, tá ligado, mano? Aí se caso você que não quiser fazer o serviço Não tem problema Você pode ir lá pegar seu veículo E levar embora Beleza? Eu vou ligar pro meu filho aí E ele vai resolver isso aí com você Beleza, então Só passar Aqui tá o meu cartãozinho aqui Seu carro tá É aqui, ó Deixa eu ver Sem ser a próxima avenida Na outra Aí você só subir Você já vai sair de frente Na outra Tá bom, então Beleza? Tá bom É nóis, viu, cara? Vou ligar pro meu filho aqui Tá de boa aí? Tá tranquilo? Não, tá de boa, meu moleque Mas vem aqui comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vamo lá Não precisa não Deixa eu levar você Passa o endereço aí da oficina E fala pra eu poder ir lá na oficina De carro, viu? Complicado, mas essa pancada aqui Foi feia demais, mano Você é louco, tio Ó, cuidado com os carros aí, ó Calma aí, calma aí Vai, 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 vai Ah, sé, louco, mano Foda esse semáforo E por que isso? Hoje é o dia da bicicleta, hein, velho Se não fosse, também Ia ser um pior Acidente pior, mano Ia ter mais ainda Só o B.O. que rola aqui, mano Tá maluco Ai, parceiro É aqui minha oficina aqui, ó Oficina do Chaparro Tá vendo? Ó, meu pai já tá com ele lá, ó A gente para ali certinho Dá uma olhadinha no seu veículo Liga pro seu filho Fala pro seu filho ir lá Pra gente ver se ele vai querer ou não Consertar o veículo, né? Que é melhor, né, cara? Não, tudo bem Aí você liga pro cara da Saveiro Não deixa passar batido, né? Conversa com o cara lá Vê como que vai ser Porque pelo jeito ele tava errado, né? Ele cruzou sua frente E no vermelho, né, mano? É, rapaz Aquele vagabundo Complicado, mano Isso daí é foda, mano Aí, ó Chegamos aqui, hein Vem aqui Dá pra você dar uma olhadinha no seu carro, ó Dá uma olhadinha lá Que eu vou ter que fazer uns negócios ali, né, mano? Então é isso aí, galera Se vocês gostaram desse vídeo, mano Deixa aquele like pra fortalecer Compartilha com seus amigos, mano E é isso aí, ó Tem um Camaro Z28 pra poder mexer, hein, mano Camarinha antiga aí Vamos tentar dar um tapinha nele Pra deixar filé, né, mano? Quem participou desse vídeo aqui Foi o LB, Alamplersic O General Dá um salve aí, meu irmão Dá um salve aí Essa aí Fortalece os caras E tamo junto Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Obrigado.